A palavra de Deus diz, como a corça suspira pelas correntes das águas, assim a minha alma suspira por Ti, ó Deus. Minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Quando viverei, quando me verei perante a Sua face, as minhas lágrimas têm sido meu alimento de dia e de noite. Enquanto as pessoas que estão ao meu redor me perguntam onde é que está o Seu Deus. Mas eu me lembro dessas coisas, de quando eu saía em processão à casa do meu Deus, multidão em festa. E eu pergunto a mim mesmo, por que você está batido a minha alma e por que você se perturba dentro de mim? Espera em Deus, pois eu ainda louvarei a Ele, meu auxílio e Deus meu. Esta canção nos fala sobre isso, desse momento de crise que todo cristão vive. Essa guerra entre a alma e o espírito, a sede e a fome pela presença de Deus e ao mesmo tempo esse desespero de alma pedindo ao Senhor por socorro. Mas hoje nós queremos dizer pra você que o segredo está no espera em Deus, pois eu ainda louvarei a Ele, meu auxílio e Deus meu. Aquieta minha alma, faz meu coração ouvir Tua voz Me chama pra perto Me chama pra perto Só assim eu não me sinto só Me chama pra perto Me chama pra perto Só assim eu não me sinto só Porque na verdade eu descobri que tudo que eu preciso está em Ti Mas meu coração é teimoso demais pra admitir Sei que depender é como viver perigosamente, mas eu preciso acreditar e confiar No que você me diz No que você me diz No que você me diz Só assim eu não me sinto só Eu sei que mesmo sem entender você está no controle então Me esconda no teu coração Me amarre a Ti Pra eu não desistir Eu não quero mais fugir da Tua vontade Pra mim eu sei que vai ser difícil Mas você estará sempre comigo E mesmo que minha alma grinde Tente me fazer voltar atrás Eu vou confiar Eu vou descansar Me lançar Me lançar Me lançar Me lançar No Teu amor No Teu amor, Senhor O tempo não pode apagar As muitas águas nunca levarão Amor Que você sente por mim Eu sei que tudo vai se cumprir O tempo não pode apagar E as muitas águas nunca levarão O amor Que você sente por mim Eu sei que tudo vai se cumprir O tempo não pode apagar O tempo não pode apagar E as muitas águas nunca levarão O amor Que você sente por mim Eu sei que tudo vai se cumprir Vai ser difícil, eu sei Largar tudo por você Mas eu sei que quando eu pensar em desistir Você estará ao meu lado Me segurando, me assegurando De que tudo vai ficar bem Tudo vai ficar bem Vai ser difícil, eu sei Largar tudo por você Mas eu sei que quando eu pensar em desistir Você estará ao meu lado Me segurando, me assegurando De que tudo vai ficar bem Tudo vai ser difícil, eu sei Vai ser difícil, eu sei Largar tudo por você Mas eu sei que quando eu pensar em desistir Você estará ao meu lado Me segurando, me assegurando Cuidando de que tudo vai ficar bem Tudo vai ficar bem E se eu cair E se eu cair, a tua mão me levantará E se eu chorar, toda lágrima você enxugará E se eu cair, a tua mão me levantará E se eu cair, a tua mão me levantará E se eu cair, toda lágrima você enxugará Então vem Então vem, que aqueda minha alma Faz meu coração ouvir tua voz Me chama pra perto Me chama pra perto Só assim eu não me sinto só E se eu cair, a tua mão me levantará E se eu cair, a tua mão me levantará E se eu cair, a tua mão me levantará E se eu cair, a tua mão me levantará E se eu cair, a tua mão me levantará Porque na verdade eu descobri Que tudo o que eu preciso está em ti Mas meu coração é teimoso demais pra admitir Sei que depender é como viver Perigosamente, mas Eu preciso acreditar e confiar No que você me diz Por que está batida, homem na alma? Por que te perturbas dentro de mim? Espere em Deus Por que está batida, homem na alma? Por que te perturbas dentro de mim? Espere em Deus Se Ele não se esqueceu de Ti, não Ele nunca desistiu de Ti Espere em Deus Confia nele Espere em Deus Descansa nele Por que está batida, homem na alma? Por que te perturbas dentro de mim? Espere em Deus Espere em Deus Por que está batida, homem na alma? Por que te perturbas dentro de mim? Espere em Deus Espere em Deus Espere em Deus Por que está batida, homem na alma? Por que te perturbas dentro de mim? Espere em Deus Espere em Deus Porque na verdade eu descobri Que tudo que eu preciso está em Ti Mas meu coração é teimoso demais pra admitir Sei que depender é como viver perigosamente Mas eu preciso acreditar e confiar Do que você me diz 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 Obrigado.